Oi, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso Faça Você Mesma é daquele porta-cadeta e porta-recado com palito de picolé. É, palito de picolé. Ficou uma gracinha, ficou colorido do jeito que eu gosto e eu espero muito que vocês gostem. E aquilo, para saber como eu fiz esse meu porta-cadeta, mas porta-recado, adivinha? Isso mesmo! É só continuar assistindo o vídeo. Vem! Nós vamos precisar de aproximadamente 75 palitos de picolé, tinta, rolo de papel higiênico, cola quente, tesoura, retalho de EVA, pincel, cola para madeira e enfeite. Para começar, eu começo a pintar o palito. Eu pinto as duas superfícies do palito e as laterais. É muito importante, tá? Eu sempre falo para pintar as laterais para ficar com um acabamento muito mais bonito. E eu faço esse mesmo processo com o palito cor-de-rosa. Essa parte é opcional, você pode pintar o seu porta-recado, né? O seu porta-caneta de uma cor só. É só esperar secar para ir para o próximo passo. Vamos começar pelo porta-recado. E é muito simples. Com a cola para madeira, eu coloco a cola nas pontinhas do palito e posiciono o palito na horizontal. E colo os outros dois palitos na pontinha do palito que está posicionado na horizontal. E essa será a nossa base do nosso porta-recado, que é formada por 12 conjuntinhos deste. E eu vou intercalando as cores, já que optei por ter um porta-recado, né? Colorido. Agora é só fazer esse mesmo processo, intercalando as cores do palito até formar os 12 conjuntinhos. Molezinha, né? E prontinho a nossa base do nosso porta-recado, formado com 12 conjuntinhos. Agora é muito simples. Essa é a parte de trás do nosso porta-recado. Nós vamos colar palito na horizontal até o final, intercalando as cores. Agora a gente vai fazer a parte da frente e vamos colocar palito até a metade do nosso porta-recado. E já está ficando uma gracinha, né? E tcharam! Agora é a vez do porta-caneta. Para isso, a gente vai precisar do rolinho do papel higiênico e EVA. Eu coloco cola quente no rolinho do papel higiênico. E pressiono no EVA. E corto o excesso. E fica assim. Agora com a cola quente, eu vou colocar os palitos. E eu vou colocar os palitos intercalando as cores do palito, é claro. Por todo o rolo do papel higiênico. E tcharam! Vamos unir o porta-caneta mais o porta-recado. É muito simples, vocês viram. É só passar cola quente e pressionar bastante. O porta-caneta e o porta-recado. Eu vou colocar um enfeite, para ficar ainda mais bonitinho o meu porta-recado. Essa parte é opcional, você pode enfeitar do jeito que você preferir. E fica assim essa belezura. E aí, gostou do nosso Faça Você Mesma? Eu espero que sim. Se você gostou, clica em gostei. Isso ajuda muito na divulgação e para o crescimento do canal. Então, clica em gostei. É muito fácil, muito fácil. É só clicar no joinha aqui embaixo. Se inscrever no canal, para você ficar ligadinha nos próximos vídeos e não perder nada. E é isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e até o próximo vídeo!